Gabriel Jesus Hussein Awar Eles retomam a bola Nainggolan Lozano com a bola De jogo, 1 a 0 no placar daqui a pouquinho o segundo tempo Recomeça o jogo E o City está perdendo Nainggolan Pereira E entregou de presente Awar Lacazette Recebe Gabriel Jesus Arturo Vidal Vidal vai conduzindo Rouba limpo Sem pênalti na área de defesa Atenção Pode sair o contra-ataque Ainda no contra-ataque Não souberam aproveitar o contra-ataque Perderam a posse da bola Entregou de graça ao Lions De bala com ela De bala com ela Vidal Gabriel Jesus Chega para dar o combate Pereira Pereira O Lions Vai para o ataque agora Chega bem na área e corta Bom passe Mais um na conta dele De bala De bala O passe do de bala foi interceptado Olha que bola enfiada Olha o gol de empate Olha o gol de empate Pega firme O goleiro Que enfiada de bola no ataque Gol Saiu o empate Que jogão vilani Olha os números da posse de bola aí na tela Quase não tem diferença entre a partida que os dois times estão fazendo E isso ajuda a explicar a igualdade no placar O jogo está bem aberto Bom de assistir E aparentemente ninguém está satisfeito com o empate Para desempatar Atenção Arturo Vidal Vai descendo Vem o contra-ataque Para cruzar A marcação chega mal Ele passa A bola roda Roda de pé em pé Com qualidade O ataque do Lions Vai se desenhando Chega bem Só na bola Mais um passe certo na conta dele Não erra nada O Silon Dembélé com ela Manda a bola para trás Intercepta e mata o ataque É para desempatar Atenção Roberto Pereira Manda por cima Para o Dybala Gol No Vou passar a palavra Estranho Doutor Vitor Acontece Uma coisa assim E é também Do Conselho Federal de Medicina Amigo do presidente Do Conselho Federal de Medicina O doutor Mauro Ribeiro Quando eu fiz aqui as perguntas, doutora Alice, imediatamente, o presidente do conselho de medicina, o doutor Mauro Ribeiro? Mais um vídeo que se envolve... 160 mil pessoas e continua morrendo muita gente. Nós não temos vacina pra nós. O senhor Jair Bolsonaro vai levar a vacina. O empate não basta, eles passam a frente. Que final de jogo! Conseguiram o gol no final, Caio. Vai ficar ruim pro adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Vem Neymar do ataque. Segura, procura espaço. Sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Roberto Pereira. Na engolã. Martial. Insigne pra fazer! Vai bem o goleiro, defende. Quero ver, escandeio é pro Lions. Sai o goleiro, dá um soco na cara dela e afasta o perigo. A galera grita do fundo da alma, do fundo do peito. Linda festa! Eles estão jogando junto com o time. Vai empatar, atenção! Gol! Pra deixar tudo igual. Pra meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? De bala. Aparece a defesa. O lance era perigoso. De bala. Juizão de olho no cronômetro. Tudo igual. Desce pro ataque. Insigne. Se adiantou por ali. Jogo parado. Isaac. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Chega e tira. Numa boa. Intercepta a bola no ataque. Insigne. Bloqueia o chute. Insigne bate a marcação. Chega firme, limpo e tira. Atenção, pode sair no contra-ataque. Segue no contra-ataque. Atenção, cruzamento na boca do gol. No instante preciso, sai o goleiro do pé dele pra fazer a defesa. Ele foi muito rápido e deu o bote na hora certa. O time puxa o ataque no último instante pra tentar a vitória. Frio. Desarma dentro da área. Levanta os braços, apita o árbitro, fim de jogo. Vamos para a prorrogação. Se segura a segurança. Atenção. 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 Pra frente que se rola a bola, apita o árbitro, começa a prorrogação. Agora é hora de decidir o jogo. De bala. Insigne. Martial com ela. Dembélé. Olha a chance do contra-ataque. Que chance, pode cruzar. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções pra passe, eles vão de pé em pé. William Carvalho. Neymar bateu. Pega firme o goleiro e não larga. Bem, Nulan. E é pra passar na frente. Gol! Tinha um ataque que marca lá em cima, Caio. E que tem muita garra. Pressionaram forte na saída de bola. E conseguiram o gol. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. De bala. Olha só pra empatar, atenção. Tá sozinho, pressionado. Tá sozinho, pressionado. A bola saiu. O assistente confirma. Tiro de meta. Toca pelo lado. Isaac. Recebe Portu. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. E o árbitro apita. Final do primeiro tempo da prorrogação. Segundo tempo da prorrogação. Apita o árbitro. A bola rola. Vamos nessa. Agora tem que tirar fôlego da onde já não tem mais. O City perde a posse. Corta a marcação. Tava de olho. Enfiou. Bola rápida. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ajudou a defesa porque o lance era perigoso. Gira a bola pelo lado. Entregou de graça o Lions. Recuperação. Tem a posse. Na engolã. Contra o relógio. Tic-tac. É para tentar empatar o jogo no final. Salva o goleiro. Mano a mano. Ele chega antes na bola. Era perigosa. Passe errado. A defesa agradece. Kimpembe. Eles vão girando a bola lá atrás. De pé em pé. Vitória parcial. Falta pouco para acabar. Placar apertado. Pode mudar a qualquer momento. Finalzinho de jogo. Kimpembe. Toque pela lateral. Kimpembe. Alto rendimento no acerto de passes. Bonito de ver, Caio. Estão jogando certinho, Vilani. Girando a bola. Valorizando a posse. Até encontrar o momento da finalização. Aparece bem e corta o arremesso. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Finalzinho. Lá vem pressão para tentar empatar o jogo. O cruzamento é para o de bala. Acabou. Apita o árbitro para a festa da minoria. Para vencer. Aparece bem e corta o árbitro para a festa da minoria. Aparece bem e corta o árbitro para a festa da minoria. Aparece bem e corta o árbitro para a festa da minoria. Aparece bem e corta o árbitro para a festa da minoria. Aparece bem e corta o árbitro para a festa da minoria. Aparece bem e corta o árbitro para a festa da minoria. Tchau, tchau.